Hei hei pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje temos a presença destas duas ilustres convidadas e temos aqui Bárbara Corby com vocês e Glória Dias. No caso tens três convidados, mas temos três convidados. Ele hoje também vai provar umas coisas delícia. E o cara vai começar aqui a mexer, foi louco. Então, o que é que nós viemos fazer aqui hoje? Tenho aqui vários snacks que eu até já tinha me esquecido, porque isto tinha trazido do Japão. E vamos provar. Eu tentei ir pelas cores porque achei que ela tive a embalagem. E foi por aí e portanto temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis snacks. Temos Kiki Cats também à mistura, porque é sempre uma boa ideia. E vamos então provar e fazer as nossas reviews. Vamos dar uma review de ser assim? Tá bom. E pronto, vamos falar sobre a nossa experiência gastronómica com snacks. Então vá, vocês que são as convidadas, escolham o rosto. Eu ia ter o rosto também. Então vá, podes abrir Gloss. Ai, eu adoro esses vídeos de Snips. Eu também. Eu estou ansiosa que apetece mesmo uma coisinha doce. Isso tem algo que é doce. Veloce, consegues descifrar o que é que isso é? Tchão, 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 tchão. Tchão, 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 tchão. Tchão, 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 tchão. Ok, está certo. Parece que tem chocolate, bolacha e já estava com o pochão. Chocolate e bolacha. Portanto, um tchim, 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 tchim. Ai, cheira muito bem. Ai, pois cheira. Tchim, 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 tchim. Hum, é bom. Parece aqueles biscoitos secos e depois não metem o chocolate. É bom, mas eu achei que ia ser muito mais forte. Também eu. Mas eu não sou muito coisas de chocolate, portanto isto para mim está bom. Esta bolacha é um bocado linda. Eu adoro bolacha. Eu adoro bolacha. Faz-me lembrar o Tommy, ele é que diz sempre. Ah, vou provar outra vez só para ver se está bom de sal. Não, é bom, gostei. Eu adoro bolacha. Ah, espera, achei que pelo cheiro achei que ia ser mais forte. Mais intenso, não era? Hum, de 0 a 5, o que é que vocês acham? Eu dou um 4zinho simpático. Eu também dou um 4. Eu também, Patricia quer experimentar? Não, sim. Vem cá Patricia, prova. Esse sabão é normalzinho, não é? Sim, é normal. É normal. Bem, corte-se. O que é que te apetece a tia ou o Kikito? Eu sei lá, vamos ver. Eles são todos muito fofinhos. Eu acho que a massa é um ursinho. Ai, o próximo é mesmo peixe que é verde. E este aqui parece uma coisa de feijão verde. Mas olha, achas que isto é da mesma marca? Alta? Não sei. É provável que este tipo de ursinho. Sim, este tipo de ursinho deve ser da mesma marca. Isto parece tipo aqueles waffles, estão a ver? Aquelas bolachas. Eu adoro. Parece mais a minha cara. Mas ele tem assim um cheirinho salgado. Ah, já vou comer. É bom. É bom, mas esperava mais. Isto é a minha praia porque eu não gosto muito de chocolate. Hum, sabe amendoim. Não sabe amendoim. Sabe, tem um sabor assim de amendoim e pistachos. Hum, pistão. Não é? Mas parece que falta qualquer coisa, não é? Muito desenchavido. É, faltava assim um chocolatinho ali no mar. E parece muito artificial. Hum hum. Não acham? Muito artificial. Pois isto, realmente tem aqui qualquer coisa que nós não sabemos decifrar. Não dá para decifrar, Malta. Nem pela imagem, obviamente. Pelo teste também não chegando por lá. Pelo teste também não chegando por lá. Parece que o sabor ficou muito seco na boca. Hum hum. Parece manteiga de amendoim quando o comes a colher. Sim, parece. Vamos mandar ao David para dizer do que é que isto é. Ah, pois é. Ele é a única que sabe japonês. Eu dou um 3. Eu diria um 2,5. Eu dou um 3. Eu dou 2. Eu dou 2, tá? Eu dou 2. Olha, então vamos passar agora aqui para os KitKats. Eu vou abrir. Vamos aqui. Olha, para este. Vocês chegaram. É que eu trouxe KitKats para elas. O David comeu tudo. Eu consegui experimentar. Este é muito bom. É? É do morango. Eu detesto coisas de morango. Já sei que não é que eu sou. Ah, eu adoro coisas de morango. Buf. Eu não gosto nada de desescolar com fruta. Hum hum. Não gosto para mim. Ah, eu adoro. Ah, cara. Olha que eu como. Sabe meia flores. E a flora. Eu ia dizer isso. Não sabe a morango, sabe a flora. É bom. Eu gosto. Prova um bocadinho. Sabe? Parece que estou a comer um ramo de flores. É exatamente esse o sentimento. Ai, não. Sakura e roasted soybean. Faz sentido. Eu gosto. Ai, não. Parece que estou a comer num jardim. A Patrícia também gosta. Não. Eu não comei elva ou assim. Eu dou 4. Estás 4? 4? Eu dou 1. Eu dou 1. Eu também estou com ela. Eu gosto. Vai, qual é o próximo? Ah, eu quero ir para o verde. Então vai. Ela está logo a começar no foguete, não é? Feijão. Feijão, parece. Feijão verde. Não sei quem é batatas fritas. Não sei. Ah, parece mini Pringles. Ai, eu acho que vou gostar. Espera aí, deixa eu tirar. O cheiro é familiar. Não, é uma batata que eu posso misticar. Hummm. Hummm. É bom. É bom, é. Mas pelo cheiro esperava mais. Esperava mais sabor. É. Eu até gosto. Eles são muito simples. Eu gosto de Pringles porque é super fraco o sabor. Eu adoro Pringles. Também eu. Mas não sabe o feijão. Não. Também não. Não vejo nada de feijão também. Mas gostei deste. Certeza que tem um corante da cor do feijão. É por isso é que tem essa cor. Mas não tem nada a ver com... Mas é assim uma batatinha muito leve. É. Eu por acaso gosto das coisas em miniatura. É a mesma coisa. Comer um pastel de nata inteiro versus um pastel de miniatura para mim tem toda a diferença. Parece que sabe melhor, não sei porquê. Miniatura? É sério? Eu não acho assim. É com uma bolinha de burlinha assim pequenininha. Eu adoraria tipo um 4 com uma cervejinha ao lado. Eu ia ter um 4 com as miniatura. Ei! Agora é que tu falaste bem. Eu gosto de ver que não gosto de cerveja. Mas acho que... Agora me dá! Sim! Me manda a vir um fogo! Infelizmente não te posso acompanhar. Desde que eu conheço nós falamos. Mas é verdade. É aquele snackzinho... Que tem um 5. É. Agora está mesmo a dar vontade. Salgadinho assim... É verdade. Eu dou um 4. Eu dou um 4. Dito uma esplanada. Eu dou uma cerveja. Pode ganhar não dá a tua avaliação? Não. Eu dou um 4 também. Eu dou um 4 também. Eu dou um 4 também. 4 também? Não dá hora dá a ver. Não dá hora dá a cerveja. Portanto daqui a uns meses voltamos a comprar. Vai ser Japão... É! Vamos ao Japão de propósito só para buscar o salgadinho. É igual! Cara da cara! Esse é um cheiro mais forte! Uuuuuh! Que estranho! Que cheira a algas! E se calhar é óleo. Estás a ver? Acho que é aquelas algas que aparecem no sushi. Este é um tetanguete. Toma. Vamos fazer um tintinho a este vá. Sim. Antes que corra mal a ver este. Sim. Não. Não gostei. Não. Não. Não gostei. Não. Mas tá. Eles não têm quase sabor. Não, não. O primeiro sabor é péssimo. E depois fica quase sem sabor. Isto para mim é um 2. Isto sabe mesmo a Pringles. Não, não. Não, não. Ai eu gostei. Não, eu não adoro Pringles. É estranho. Eu dou um... Eu não gostei mesmo disto. Eu dou um 4 e meio. Eu gostei! Eu gostei! Não gostaste assim tanto disto! Eu gostei! Ai não! Para mim isto é tipo... Ah sabe-me imenso a Pringles. É um 2. Para mim é um 3. Sem dúvida. Se calhar até do 1. Não. Não achei piada. Olha... A Patrícia também não gostou. Não gostou? Não? Bolas. Vá. E esse kit quietezinho? É o kit quietezinho. Isso é o kit quietezinho. Não está verde. Eu acho que é. É? Eu acho que é. Este não chegaste a provar. Eu acho que não. O David adora esse. Amiga. Tu e o Kiko precisam numa inteira. Nós entendemos isso. Mas é que eu sou uma pessoa de esquelate muito comum. Mas eu não sei o que é que isto cheia. Tradicional. Hummm. Não. Hummm. Novamente as plantas. Uhum. Porquê é que este kit quietezinho gosta de meter plantas no kit quietez? Mas consigo gostar mais deste do que do Sakura. Ah, eu não gostei de nenhum. Eu não. Hummm. Quero água. E o David adora este. David adora. A sério? Eu vou provar outra vez. É estranho. É que dá-me um travo. Meio que a chocolate branco, mas com uma mistura de ervas lá no meio. Nem gasto. Eu não gostei. Isto acho que ficou pior. Este também é um zero. Não. Acho que está mal dependido. Acho que vou comer até uma outra destas para tirar este sabor. É um zero. Não, até vocês têm razão. Ele é muito mau. É um zero. Hummm. Eu também quero um... Ah, eu também vou tirar uma bolachita destas só para disfarçar. Digamos que esta bolacha também não é para Filipinos, mas... Ah, isto tem muito sabor na minha boca. O que nós gravávamos no início do YouTube que era de comer uns rebussados. Ah, pois os Jelly Beans. Ah, os Jelly Beans, sim. Acho que não chegámos a gravar um vídeo deste favor. Chegámos. Eu cheguei a gravar com imensas pessoas. Ah, eu também gravei com o Ribeiro. Esse dos Jelly Beans. Eu gravei com imensas pessoas e arrependi a MC. Olha que foi o vosso pior e melhor. Ah, espera. Nós ainda não demos classificação no último. Foi zero. O último era um. O último também era um. Zero. Zero virgou cinco. Eu não estou a dar zero nada, se calhar a zero. Zero virgou cinco. Se tiveres que comparar este com o de Kit Kat deste branco, o de flores deste um, eu acho que ele... Sim, mas isto é pior. Sim, é pior. Ele dá um toquezinho de chocolate branco ali, mas depois desaparece e depois fica só flores. Olha, o meu preferido acho que foi as bolachas de chocolate. E o de beber com cerveja. O de beber com cerveja. E esse de beber com cerveja. É os Pringles de feijão. É isso. Olha, eu gostei muito as Pringles de alga. Não. Para mim foram as melhores. Gente, o gosto não se desculpe muito. É verdade. Sério. É verdade. Eu sou mais tipo salgados do que doces. Ah, eu também. Também sou. Digam aí nos comentários abaixo o que é que vocês costumam ser. Eu sou tipo do que é bom. Também é uma boa tímida. Também é fácil fazer isso aqui. Bem-vindo, pessoal. Olha, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo assim mais levinho, mais divertido de... Basicamente nós aqui meio que a sofrer com estes snacks misteriosos que nós já sabemos muito bem. Até que não vai sofrer muito. Até que foi boa. Até que foi boa. Também eu. O ursinho não nos deixou ficar mal. O ursinho. Diria. Por isso, se gostaram deste vídeo deixem de deixar o vosso grande gosto. subscrevam aí em baixo no canal, no botãozinho vermelho. E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau.